Daí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para comentar os jogos que vão estar no palco principal da EVO 2022, o evento principal dos jogos de luta que está retornando depois de dois anos sem eventos presenciais e sob a tutela da Sony. Mas antes de falar da EVO, quero fazer um convite especial para você que joga Mortal Kombat 11 no Playstation 4, eu fui convidado pela Playstation Brasil para participar do campeonato platina do Brasil junto com o MaxMRM Gameplay e também do Grand Conqueror, que é um dos principais pro-players de Mortal Kombat 11 do mundo. Aí eu sei que muitos de vocês vão falar, pô, mas o Velberã não joga nada de Mortal Kombat 11, por que a Playstation chamou ele para participar deste campeonato? Porque a minha tarefa aqui é chamar vocês para participar deste campeonato, que são as verdadeiras estrelas do Platina do Brasil. Vão ter várias equipes participando deste campeonato, a gente está na equipe Scorpion, beleza? E a nossa tarefa é justamente recrutar vocês, os nossos seguidores, para participar também. Vai ter uma vaga na equipe para os seguidores meus, do Max e do Conqueror. Então vocês podem fazer a inscrição gratuita aí pelo link para jogar Mortal Kombat 11 de Playstation 4 online. O torneio é todo online, beleza? Não vai precisar sair da tua casa e vai concorrer alguns prêmios bem interessantes, até mesmo um Playstation 5. E eu estou dando esse aviso justamente porque eu quero muito que um de vocês aí leve esse Play 5. Você não precisa ser o fera do Mortal Kombat 11 para jogar, basta ter o jogo no Playstation 4 com conexão que você faz a inscrição pelo link que está aí embaixo e já pode participar tudo online mesmo, beleza? Não se esqueça, entra na nossa equipe, a equipe Scorpion. Vamos arrebentar aí nesse torneio. E vamos falar da EVO 2022 então, que está aí com uma grande expectativa por conta aí de toda a mudança que o evento vai ter para esse ano. Para quem não sabe da importância da EVO nos jogos de luta, eu já fiz aqui para o canal um vídeo mostrando os melhores momentos deste torneio de todos os tempos. Vou deixar o link aí nos cards para você assistir e também vou deixar o link nos cards aí falando da treta que rolou com a saída do Smash Bros da EVO neste ano. O Smash Bros sempre foi um jogo super popular na EVO, mas também teve alguns probleminhas por conta da Nintendo não ser tão fã assim de colocar o jogo dela em eventos de terceiro e agora que a Sony comprou a EVO, a Nintendo pulou fora de vez. O que é uma pena tanto para o evento, que vai perder um dos seus jogos principais, quanto para os jogadores e o público que vão ficar privados desse jogo este ano. Não foi divulgado os motivos da Nintendo ter retirado o Smash Bros da EVO, a gente especula que seja porque está com a Sony aí, mas de qualquer forma eu fiz alguns comentários sobre isso no vídeo que está aí nos cards, você pode assistir depois. Pois vamos falar agora então dos jogos que vão estar participando do palco principal, que são esses aqui. Então a gente vai ter aqui, eles colocaram numa ordem meio curiosa, né? School Girls Second and Core, que é um jogo indie já um tanto quanto antigo. Acho que School Girls deve ter mais de 10 anos aí já e pegou muita gente desprevenida, de surpresa. Eu acho que foi uma das maiores surpresas da EVO desse ano, mas na verdade ele já tinha participado na EVO do ano passado, que foi online. Aquela EVO do ano passado, por ser online, não teve tanta visibilidade assim e realmente não teve tanta gente que viu que School Girls já estava no ano passado. Mas ele está retornando esse ano aí agora com muito mais visibilidade. School Girls, apesar de ser um jogo bem antigo e ele é todo feito com sprites desenhados à mão, ele ainda é popular e eu acredito que sim, vai dar um gás legal aí para esse jogo, talvez até impulsionando uma sequência. Vamos ver aí, porque faz tempo, né? Uma sequência seria legal. E os que não surpreenderam ninguém, né? Tekken 7, Street Fighter V, Mortal Kombat 11 Ultimate, que são os jogos que já estava faz tempo aí na EVO, não receberam novos títulos, então são esses aí mesmo. Guilty Gear Strive, sempre tem Guilty Gear, o Strive é o novo, então entrou o Guilty Gear. O King of Fighters XV, né? Faz pouco tempo relativamente assim que o The King of Fighters está na EVO, mas parece que agora está para ficar, ele subiu um pouco as posições dele aí, né? Na importância que ele vai ter aí para EVO e o King of Fighters XV, ele está relativamente bonito, então eu acredito que vai ser uma boa oportunidade para projetar ainda mais o jogo, né? Os jogadores competitivos que jogaram The King of Fighters XV, curtiram pra caramba ele, então eu espero que ele tenha assim, sabe? Um, ganhe um gás nessa EVO dessa vez, que não aconteceu tanto no King of Fighters XIV, né? Que o jogo era, não impressionava tanto que ele era meio feinho, né? Como a gente assiste a EVO, né? O público é muito importante nisso daí, se o jogo não tem gráficos bonitos ele acaba não impactando, tem dessa daí também. E a gente teve o Dragon Ball FighterZ, no vídeo que eu fiz falando da Nintendo, da EVO e tudo mais, eu fiz umas especulações dos jogos que poderiam estar aí na EVO de 2022, os básicos aí que eu mandei, né? Que eram o Tekken 7, Street Fighter V, King of Fighters XV e o Guilty Gear, todos eles entraram, e o Mortal Kombat 11 também, né? E eu coloquei que o Dragon Ball FighterZ ficaria na casa do Talvez, porque ele também é um jogo antigo já, né? Não tanto quanto o School Girls, mas já faz um tempinho que ele foi lançado e ele já tá assim, meio cansado na cena competitiva. A gente já não ouve mais tanto falar dele, ele tá recebendo poucas atualizações, né? Recebeu um personagem aí agora, mas assim, o jogo deu uma esfriada aí no cenário competitivo, então por isso eu achei que talvez ele fosse substituído por algum outro jogo, mas não foi, então a gente vai ter o Dragon Ball FighterZ aí de novo. E aí dos jogos indies, junto com o School Girls, né? Os jogos de menor visibilidade, mas que tem um público legal aí, bem cativo, né? São jogos mais de nicho, a gente vai ter o Melt Blood e o Granblue Fantasy Versus, beleza? Que são dois jogos que realmente eu não tenho muita familiaridade aí com eles, mas eu sei que tem um público bem legal que ficou feliz, principalmente o Granblue, de ter entrado aí na linha do palco principal da EVO. Quem que faltou aí? Bom, na minha opinião, Virtua Fighter V, né? Eu tinha comentado antes aí que eu iria ficar muito feliz se Virtua Fighter V aparecesse nos jogos principais que ele recebeu, um remaster aí recentemente, então tinha uma leve chance dele aparecer nesse torneio. Infelizmente não rolou, né? Mas também era uma leve chance dele aparecer, só que eu tava com bastante dúvida que isso fosse acontecer. Era uma esperança, mas, né? Eu sabia que tinha chances de não aparecer e realmente não apareceu, né? Hashtag chateado. E a outra ausência ilustre aqui da EVO 2022, na minha opinião, foi o Multiversus, que é o jogo de arena de plataforma da Warner que está lançando e com personagens da Warner, Cartoon, tem personagens do Game of Thrones, da DC e o Scamball. É um jogo bem da linha Smash Bros e ele poderia ocupar o lugar do Smash Bros nesse torneio, que não tem nenhum jogo de luta de plataforma aí. O Multiversus já tá em beta fechado, quem joga ele não pode capturar imagem, não pode divulgar, não pode falar nada sobre o jogo também. A gente faz um contrato na hora de pegar a chave pra jogar essa beta aí e é bom a gente respeitar isso. Eu joguei a beta, não vou falar o que eu achei ainda até cair esse embargo, né? Mas eu realmente esperava que, como ele já tá em beta, num estágio bem avançado, até o começo de agosto, que é quando vai acontecer a EVO, ele poderia já ser lançado para conseguir aproveitar aí o evento e ser o primeiro evento de Multiversus, o que iria ajudar bastante a impulsionar ele. Principalmente porque o Smash Bros não ia estar lá, então seria uma oportunidade de ouro para o Multiversus aparecer, mas não vai aparecer. Talvez aí ele vai ficar mais para o final do ano aí o lançamento oficial dele, né? Uma pena. Espero que no ano que vem Multiversus apareça. Ainda assim, eu acho que poderia ter algum jogo de plataforma, jogo de luta de plataforma aí, ocupando o lugar do Smash Bros. O que a gente tem no mercado é aquele jogo da Nick, né? Que tem Bob Esponja e mais outros personagens aí da Nick, que ficou horrível, foi um flop tremendo, pouquíssima gente gostou daquele jogo. E o Brawlhalla, esse sim, tem muito fã, tem muita gente que curte ele, e com certeza iria ter uma festa danada se o Brawlhalla entrasse para o palco principal da Evo. Mas não rolou fazer o quê? Claro que eu senti falta de alguns jogos, mas no geral eu acho que os jogos escolhidos aí para o palco principal estão muito bons. Os que vão ter mais destaque aí provavelmente vão ser o Street Fighter V, que vai ser o último ano desse jogo. No ano que vem provavelmente já vai ter o Street Fighter VI. Então esse do Street Fighter V aí vai ser a despedida desse jogo aí na Evo, com certeza. Provavelmente Mortal Kombat 11 também, né? Eu acredito que até a próxima Evo já tenha substituído. E eu tô com uma expectativa, né? Como eu falei, bem grande também em cima do The King of Fighters XV, que é uma chance de ouro aí para essa franquia conseguir alavancar, impulsionar, conseguir mais jogadores para tirar o The King of Fighters daquela bolha, né? Que tem um preconceito muito grande, principalmente pessoal dos Estados Unidos e do Japão, em cima dessa franquia aí. Então eu espero de coração que o The King of Fighters XV vá muito bem na Evo e que ele consiga dar uma bela alavancada. Então eu vou ficar no aguardo nos comentários de vocês, falando o que vocês acharam aí dos jogos que vão estar no palco principal. Achou que tá beleza? Achou que sobrou algum? Faltou algum? Comente para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!